Tu me deu a função de bloquear? Deixa eu ver. Gerenciar acesso de moderador. Sim, gerenciar convidados. Tá ali. Ai, meu Deus, responder com filhinha tosco até sermos... Nossa, é tosco demais. É, Victoria, eu mudaria a sua biografia. Deixa eu ver. Eu mudaria a sua biografia. Eu colocaria assim. Coloca, tipo, uma autoridade ali, sabe? Tipo assim. Fotógrafo ensaios externos. Coloca fotógrafo de ensaios externos e cobertura de eventos. Aí coloca, tipo, camerazinha. Fotógrafo já tá, tipo assim. Victor fotógrafo. Daí embaixo tá fotógrafo de novo. Coloca, tipo assim. Quer ver, ó? Vou virar aqui. Nem deixar o nome completo. Deixa só, tipo, Victor Gabriel já dá boa. Ou Victor Santos, sei lá. Não sei o que prefere. Aí aqui já tá fotógrafo. Tá vendo que tá dois? Não precisa. Deixa só esse aqui, que eu sei que é, tipo, uma categoria que você escolhe. E coloca ensaios externos e cobertura de eventos. Coloca a camerazinha antes. Aí, ensaios externos e cobertura de eventos. Aí coloca embaixo alguma coisa, tipo assim, que demonstra a autoridade nesse assunto. Então, sei lá. Não tenho autoridade que eu acabei de começar. Coloca alguma coisa, tipo assim. Caiu a live. Enfim, coloca alguma coisa, tipo assim. Ai, 10 ensaios realizados. Já tá bom, sabe? Nos destaques, faz umas coisinhas, tipo... Ou coloca um link, contato pro teu WhatsApp, por exemplo. Oi, Diana. Tudo bem? Quanto tempo? Você bloqueou ele por cuidado, né? Assim, tem birrense? Tenho, mas o meu birrense tá... Tá... Meio antigos. Você fala, se te respeite, eu mostro qual a real intenção do cara com a pessoa. E, não, é pior, Victor, que eu falei várias vezes aqui que eu não estava disponível, que era pra ele parar. E daí ele pegou pra fazer no Insta. Porque daí no Insta é privado, né? A DM... Ele só não queria passar vergonha mesmo, mas ele queria continuar fazendo. Bloque. Aqui e no Insta. O meu birrense, se você quiser ver, Lucas. Mas eu já vou falar que ele é mais ou menos, tá? É... Vica pra o lenço também, se me acha lá. Tudo bem? E você? Bem também? Entendi. Obrigadão pela dica. Imagina. Na última linha, você coloca uma chamada pra ação, pra chamarem você na bioazul. Isso. Então, deixa fotógrafo, coloca ícone de camerazinha. Ensaios externos, barrinha, cobertura de eventos. Aí embaixo, você coloca mais de, sei lá, 10 trabalhos realizados que sejam. Não tem problema. Aí embaixo, você coloca... Agende... Agende sua... Agende seu momento especial, sei lá, alguma coisa assim. Coloca um apelo emocional na CTA, sabe? Agende seu momento especial. Vou chutar, mas não coloca isso porque é muito genérico, sabe? Agende seu momento especial aqui. E daí, uma flechinha e o link do WhatsApp. Não sei se é o WhatsApp que você usa, mas enfim. Aí, os destaques criam um tipo assim... É... Contato, horário de atendimento, por exemplo. Sei lá. Porque no meu... No meu WhatsApp tem atendimento de segunda a sexta, de tal horário, tal horário. Porque daí, assim... Final de semana, geralmente, eu uso pra fazer os trabalhos e dia de semana eu respondo as pessoas. Só que parou de ter coisa agora. Não sei por que, infelizmente. Mas parou de ter muito trabalho agora. Mas aí, tipo assim... A galera me mandava mensagem todo final de semana, eu não respondia. Porque foi estar fora da horário de atendimento, entendeu? Jean, obrigada pelo Heart Me. Então, enfim... Aí, deixa, tipo... Um... Um destaque. Ensaio externo. Ó, atualiza eles. Deixa outro. Cobertura de eventos. Sabe? Show, vou seguir lá. Elogiar pode, eu acho. Invadir é pai demais. Então, mas é que sabe quando a pessoa tá elogiando, tipo... Linda, nossa, como você é maravilhosa. Meu Deus, você é muito maravilhosa. Tipo, cara, para. Por favor, eu namoro. Eu já sei qual é a tua intenção, sabe? Você não tá me elogiando por elogiar. Jean, obrigada pela Rosinha. Nos destaques, coloca uns trabalhos feitos para atendimento, um para cada serviço que tu faz. Isso. Isso aí, a Viga falou tudo. Obrigada. Gente, alguém bloqueia o Enzo? Viga, qual é o seu tablet? É um Kindle. O meu tablet, ó. Eu não lembro qual Kindle que é esse. Ah, é Paperwhite alguma coisa. Gente, um silêncio e outro. Os dois bloquearam. Ai, meu Deus, amei. Você é mesmo. Como assim? Ah, muito obrigada. Tá vendo? Tipo assim, a pessoa entra lá e fala, nossa, linda. Tudo bem. Mas a pessoa fica linda, maravilhosa. Nossa, como você é linda. Que gata. Assim, pô, eu já entendi. Fica chato, sabe? Escrevi na hora o que tu falou. Tem uma mudadinha ali. O restante faz com mais tempo. Deixa eu ver. Já melhorou um pouco. Mas esse atendimento eu não deixaria ali, tá? É tipo assim, o que você faz. Por que que você é o melhor naquilo. Daí coloca, tipo, mais de dez trabalhos realizados. Mais de seis trabalhos realizados. Já tá bom. E tipo assim, a gente é o momento pessoal. E o link do seu ar, sabe? Deixa nós ver. O Kindle? O Insta eu já mostrei. Sem pão, espagrever. Oi, gente. Vamos falar aqui um negócio. Não tô falando muito. Tô só no tap-tap. Ai, obrigada. Gente, quem vai me ajudar a bater a meta hoje? Cada presente da meta é uma fofocona que eu conto aqui. Por favor, vamos lá. Vamos lá, gente. Tap-tap na telinha. Nossa, gente. Sério, o que que é esse meu cabelo aqui? Cabelinho feio aqui. Deus meu. Ó. Ó aqui. Nath, o que que você quer ver? Tap-tap na telinha, gente. Vamos lá. Cada presente da meta vale uma fofocona. Me ajudem na meta. Seu namo faz também. Faz o quê? Quase três da manhã aqui. Cadê meu sono? Nossa, sério? A alteração do menino. O Insta? O Insta eu já mostrei. Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Meus mais sinceros. Sinceramente, viu? O que é isso, gente? Já mandei pra Valor também. Oi, Josimar. O cara se tá no nível 25. Parabéns. Eu escrevo faltando, pois eu não consigo entender daí. Jean! Que bonitinho. Obrigada, Jean. Josimar, que saudade. Ele nem tá mais aqui. Quer ver? É, ele só passou. Foi bom. Gente, vamos lá. Vou contar uma fofoca pro Jean. Na verdade, eu contei essa fofoca já em outra live. Mas eu acho que vocês não estavam. Gente, tinha um menino na minha... Numa turma de uma matéria que eu fazia. Com uma galera que, tipo assim... Como é uma matéria letiva, é tipo a matéria dessa... Desse livretinho aqui. Tipo... São pessoas aleatórias, assim, sabe? É difícil ter a galera de períodos variados. Turmas variadas. E era uma matéria assim. Então, tem muita gente... Na verdade, assim, não conhecia... Conhecia uma pessoa que tava lá só. De resto, não conhecia ninguém. Tudo bem. Aí, gente, eu descobri que uma das pessoas dessa turma... Tem 23 anos e já casou. E separou duas vezes. Aí, diz que ele tava contando pra um professor... Então, eu tenho uma amiga nessa turma que era aqui e já conhecia ele. E ela me falou, tipo... Ai, você sabe o fulano. Ah, sei. Aham. Ele tava contando pro professor X... Que... Quando ele foi fazer o intercâmbio dele, lá pra Europa, gente... Num país bem, tipo... Um país lindo e maravilhoso, assim. Em, tipo... Seis meses, ele conheceu um cara. Casou. Não sei o que aconteceu, que ele separou depois que ele voltou pro Brasil. E aí, esses dias, ele casou de novo no Brasil e daí ele separou de novo. Gente. Aí, ele tava contando assim... Ah, é meu segundo casamento. Só que assim, gente. O professor que ele falou isso é muito querido. Aí, diz que ele ficou, tipo... Ah, é. Que bom. Tem que celebrar o amor de filha. Gente, eu julguei. Perdão, tá? 23 anos e você casar duas vezes não dá pra te defender. Perdão. Perdão. Achei que ia pegar. Ele faz design também. Ele quei, Nath. Escreve completo. Você parece a Larissa Manoela. Obrigada, eu acho. Babado demais. Japonesa? Reinite alérgica mesmo, Pedrinho. Tudo bem, fofoqueira? Oi, Lusca. Bem, e você? Voltei. Olá. Tô levando uma folga de hoje. KKK, KKK, KKK. Ué, a menina mudou de gênero? Não. Tinha uma menina, uma menina na história. A menina era minha amiga. Que tava aí fazendo outra matéria com ele. Além dessa que a gente tava fazendo juntas. E tinha um menino. Não entendi. Verdade. Adorei a resposta do professor. Gente, desculpa. Não dá. Não dá. Tipo assim, quer casar cedo? Tô nem aí. Mas, você casar duas vezes com 23 anos, não dá pra te defender. Você é muito emocionado. E olha que eu sou muito emocionada. Não. Eu vi uma casar com 16. Não, gente. Eu acho que assim. Você conheceu o seu nome porque ele faz zain também? Ah, tá. Não, não, não. Eu conheci ele porque... É, a gente tem tipo conhecidos em comum. E esses ferros na orelha? Mostra aí. Da hora. Obrigada, Lusca. Temos esses dois aqui. E esses... Opa. E esses quatro aqui. Mais os brinquinhos em cada orelha. E depois termina namorar quatro. Então, daí você não acha que a pessoa tem algum tipo de desequilíbrio? De algum problema de autoestima que não...